Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui pela TV Cidade Verde, com este programa de segunda a quinta, de 19h às 20h, que é o Boa Noite, Elias Neto. Eu encontro com as pessoas da rua e elas dizem Boa Noite, Elias Neto. Que bom, viu? Essa memória afetiva que já vem de tanto tempo e agora consolidada aqui na TV Cidade Verde. Um grande abraço para você que nos acompanha pelo YouTube, em todos os cantos deste mundo, não há mais fronteira com a internet. Um abraço para você que nos acompanha também pela nossa rede social Facebook. Vamos então dar início hoje de uma forma diferente, vamos trazer uma reportagem, ela fala sobre filosofia, porque o mês de novembro é comemorado o Dia Mundial da Filosofia. E a Organização Internacional Nova Acrópole realizou em Cuiabá uma palestra cultural gratuita com o tema A Unidade para Além das Diferenças. Que tema maravilhoso isso, hein? E o Carioca esteve lá e traz mais informações para a gente. Hoje, dia 22 de novembro de 2024. Hoje se comemora no mundo inteiro, no mundo inteiro, o Dia da Filosofia. Nossa, quando a gente fala filosofia, é assim uma palavra que as pessoas ficam pensando. Filosofia, filósofo, filosofar, uma coisa difícil. Mas não é não, não é não. Eu estou aqui com o Vinícius Negrão, ele é diretor da Acrópole e ele vai dar uma palestra aqui no TRT. E ele vai falar um pouquinho do que é hoje a filosofia. Você que está aí do outro lado, você vai ver certinho o que é filosofar. Eu tenho aqui atrás alguns eventos, alguns projetos que a Acrópole faz, que é justamente aqui, não é isso? Mas antes, pelo amor de Deus, boa noite. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Você é diretor da Acrópole. Como é que é o nome todo da Acrópole? Isso, é Nova Acrópole, né? Em Cuiabá, que é a Organização Internacional Nova Acrópole. Agora, Vinícius, por que esse nome? Nós temos uma entidade aqui que é parecida. Sim, a palavra Acrópole significa cidade alta. E representava na Grécia e em outros países o ponto mais elevado da cidade. Então, aquela ideia de a gente ser capaz de alcançar o ponto mais elevado da nossa consciência, dos nossos valores, da nossa cidade, onde eram discutidas as questões mais importantes, por exemplo, de Estado, de cultura, etc. Então, a Nova Acrópole busca resgatar o que há de melhor no ser humano. Então, olha, gente, você fica falando aí. Ah, vou filosofar. Não. Ficar devagando, não. É saber um tema e debatê-lo entre grupo. E, inclusive, aplicá-lo na prática. Isso tem tudo a ver com a finalidade da Nova Acrópole de ter a filosofia como algo vivencial. Então, não só a gente busca entender os ensinamentos de vários filósofos da história da humanidade, mas saber como a gente pode aplicar na nossa vida, para sermos pessoas melhores, mais felizes, para encontrarmos soluções para os problemas do mundo. Então, uma filosofia que a gente chama de filosofia para viver. Isso é ótimo. E, olha, a Acrópole são todos voluntários. E isso, todos os colaboradores da escola, desde professores, palestrantes, os recepcionistas, o pessoal que faz a limpeza da escola, que atende no café, todos são voluntários que dedicam um pouquinho do seu tempo a esse grande ideal, né, de ajudar a melhorar a humanidade através da cultura, da filosofia e do voluntariado. Filosofia da Acrópole. Ajudar sem vir a quem? Perfeito. Ajudar a todos, contribuindo e entendendo que cada um tem dentro de si uma joia, que só tem que ser encontrada, regada, para que possa expressar o seu melhor. De fato, é muito simples. A gente, às vezes, lida com essa ideia de que filosofia é algo muito complexo, muito erudito. E, na verdade, altamente intelectualizadas, né? E não é. Na verdade, todo ser humano é um filósofo. Uma criança é extremamente filosófica quando entra naquela fase dos porquês, de querer saber o sentido de tudo na vida, por que o céu é azul, por que a grama é verde. Isso é filosófico. Ou seja, encontrar a verdade das coisas. Com isso, a Acrópole tem vários projetos, como eu ia dizendo. Um deles é esse daqui, Criança para o Banco. O que é isso aqui? Esse é um projeto social muito bonito, que ajuda centenas de crianças em situação de vulnerabilidade, em vários estados do Brasil. Então, elas têm, além da aula de filosofia e do reforço escolar, elas têm aula de música, de dança, tratamento médico, tudo de forma gratuita e voluntária, feita pelos voluntários da escola. E olha, mas não para por aí, não. Vamos lá nesse aqui. Olha só. Curso de filosofia à maneira clássica. Esse já é um patamar mais elevado. Bom, esse é o curso que é o carro-chefe da escola, né? Então, todos aqueles que buscam conhecer as atividades da escola, aqueles que querem, por exemplo, voluntariar nos projetos, eles têm que começar pelo nosso curso de filosofia, que é a ideia básica do que é ética, o que é política, o que é a cultura humana, quais são os valores humanos, né? Então, a partir desses ensinamentos é que a gente vai desenvolver os trabalhos, os projetos da escola. Projeto Reconstruindo Sonhos. É um projeto que faz com que esse reeducando volte à sociedade. Perfeito. Esse é um projeto muito bonito, né? Que a gente tem uma alegria tremenda de poder contribuir, que é uma iniciativa do Ministério Público, né? Do Estado de Mato Grosso, que busca dar formação humana em valores humanos para os reeducandos que estão prestes a sair para o sistema semiaberto, ou seja, retornar para a sociedade. Era visto, percebido que só a formação profissional técnica não diminuía o índice de reincidência. Muitas vezes eles saíam... Isso tudo é uma pesquisa. Isso, com vários estudos, né? Que, inclusive, o índice é altíssimo, de modo geral, e retornavam para o cárcere, né? E se viu que o que faltava, então, não era só uma preparação técnica, mas era uma formação moral de entender o valor da família, do trabalho, da convivência, da espiritualidade, né? E, atualmente, dentro desse projeto, inclusive, o índice de reincidência é de 12%. É um recorde a nível de Estado. Eu ouvi, inclusive, de um desses participantes que o sonho dele era poder retornar para ensinar para a filha o que ele aprendeu no projeto, né? Então, coisas como o valor da família, o valor do trabalho, o valor da vida em sociedade. Então, realmente, é um projeto muito bonito, né? E, como a gente falou antes, reconhecer que todo mundo tem dentro de si essa natureza humana, esse potencial, basta que a gente regue e alimente o que tem de melhor, né? Cada um de nós tem que buscar se conectar com o que o ser humano tem de melhor. Todos nós temos virtudes, valores, bondade, fraternidade, só que, muitas vezes, a gente se convence com a ideia de que isso não existe. A gente acha que todo ser humano tem que ser egoísta, a gente acha que o mundo é assim mesmo, mas não é, né? Existe uma alternativa e existe uma resposta e uma saída para esses problemas, que não está lá fora, que não está em nenhum livro específico, está dentro de cada um de nós, que é a nossa própria condição humana. Então, é o que eu convido todos a fazerem, né? Buscar conhecer um pouco mais a si mesmos e, é claro, nós estamos aqui para ajudar. Então, procurem a Nova Acrópole, que ajudaremos nesse processo. Obrigado, Vinícius. Vocês fiquem aí com as imagens agora da palestra, né? Com o apoio do Marcelo, imagens do Lucas, Carioca, para a TV Cidade Verde. Pois é, parabéns, Carioca, aí pela belíssima reportagem. Carioca, que é o nosso produtor, está sempre nos bastidores, mas de vez em quando ele vai à frente das câmeras e realiza o seu belíssimo trabalho enquanto jornalista. Cuiabá, Tangara da Serra e Pontes de Lacerda lideram as mortes por dengue e chikungunha em Mato Grosso este ano. Já Vazegrande não registrou nenhuma morte ocasionada por dengue, zika e chikungunha, conforme dados de janeiro até novembro. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde e constam do informe epidemiológico semanal, divulgado na segunda-feira. Ao todo, foram registrados 36 óbitos por dengue e 11 por chikungunha no período de janeiro a 8 de novembro deste ano, sendo registrados quase 42 mil casos prováveis de dengue, 391 de zika e 21 mil casos de chikungunha. Chega a ser vergonhoso, ainda estamos falando sobre mortes causadas por dengue, a dengue hemorrágica, a chikungunha. A chikungunha, ela nem sempre mata, mas ela é uma doença terrível. Você fica, inclusive, anos às vezes com dores nas articulações, sentindo esses problemas, os efeitos da doença. Muito bem, eu me lembro de uma fase terrível lá no início dos anos 2000, 2008, 2009. Muitas pessoas morreram com dengue hemorrágica em Mato Grosso. Eu mesmo perdi uma pessoa da minha família com dengue hemorrágica. Situação extremamente complicada. Quando chega a um certo ponto, não há retorno. E isso é causado por um mosquitinho, mosquitinho sem vergonha, que ele ocorre ali em águas limpas, porque as pessoas deixam a água ali acumulada no quintal, numa tampinha de garrafa. É simplesmente uma questão de cuidado, manter os locais limpos, e aí nós combatemos esse mosquitinho, esse transmissor, o Aedes aegypti. Mas, infelizmente, nós estamos em 2024 e a situação ainda é essa. O Supremo Tribunal Federal formou nesta segunda-feira maioria de votos para permitir a continuidade do uso de símbolos religiosos em órgãos públicos de todo o país. Até o momento, a Corte tem seis dos onze votos do Plenário para rejeitar um recurso do Ministério Público Federal, que pede a proibição da utilização de crucifixos, imagens de santos e outros objetos nos prédios públicos. Para o Ministério Público Federal, a permissão dos símbolos viola os princípios constitucionais da liberdade de crença religiosa e da laicidade do Estado. Eu não sei se seria o momento, se precisava discutir essas coisas. Liberdade de expressão, sem dúvida nenhuma. E eu acho que, enquanto nós ficamos discutindo, ah, pode ou não pode usar no crucifixo, usar aquilo, tantas outras coisas para serem resolvidas, tanta gente morrendo com problemas aí na saúde, tanta gente morrendo com problema aí na segurança. Vamos resolver aí a questão, por exemplo, das facções, acabar com as facções, que estão matando nossos jovens e todos aqueles. Há poucos dias, este ano, metade do ano aí, teve o caso de uma moça, uma dentista, se não me engano, lá em Porto Esperidião, que tirou foto, fazendo um símbolo lá, alguma coisa, entenderam que era da facção contrária. Foram lá, mataram ela, a colega dela, e torturaram mais algumas pessoas. Isso numa cidade de 12 mil habitantes, que é Porto Esperidião. Será que não dá para resolver essa situação? Muito bem. O governador Mauro Mendes anunciou nesta segunda-feira, olha, de repente, essa notícia aqui, é exatamente o que eu estou pedindo, né? Anunciou nesta segunda-feira, a criação do Comitê Integrado de Combate ao Crime Organizado. A fundação do Grupo Especial faz parte do programa Tolerância Zero, que visa combater as facções do Estado. Na semana passada, o comandante da Polícia Militar, Alexandre Mendes, foi desligado do cargo e a motivação, conforme apurado, foi a falta de efetividade nas ações de combate às facções. Ele não faz parte do grupo criado. É como eu disse agora há pouco, né? Está na hora de dar um jeito de se pensar em algo que resolva essa questão. Todos, é claro, precisam de segurança. Bem, nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Boa Noite Elias Neto aqui pela TV Cidade Verde. Até daqui a pouco. E nós estamos de volta aqui com o Boa Noite Elias Neto pela TV Cidade Verde. Já coloca aí a imagem do nosso entrevistado de hoje. O entrevistado de hoje é o professor palestrante, advogado, voluntário e diretor da Nova Acrópole em Cuiapá. É o Vinícius Negrão Lemos Melo. Portanto, seja bem-vindo, professor, e uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. É prazer sempre recebê-lo aqui, né? O diálogo ainda é a principal forma de convivência ou se esqueceu um pouco do diálogo? Boa pergunta, Elias. Eu entendo que ainda é a forma mais eficaz de ter a boa convivência, de estabelecer boas relações humanas, né? Infelizmente, de fato, a gente vive um momento onde parece que a gente esqueceu a importância do diálogo. Essa ideia que sempre foi tão importante, a gente fala, né, na história da filosofia, o diálogo como um instrumento de conhecimento, mas principalmente nas relações humanas, né? O diálogo, a capacidade de ouvir o que o outro tem a dizer, de sentir o que ele sente, de expressar o que a gente busca internamente. Isso é tão importante e a gente vê como tem sido algo que falta na nossa sociedade. Inclusive, muitos dos problemas que a gente vive hoje, acho que individualmente, como sociedade, é pela falta do diálogo, né? De conversar. Você fez uma palestra que reuniu aí um grande número, né? Foi agora no fim da última semana, né? Qual foi o tema mesmo? Nós até mostramos na reportagem. Sim, foi o diálogo como ferramenta da unidade. Diálogo como ferramenta da unidade. Ou seja, é exatamente isso que nós estamos trabalhando, né? E como é que você percebe o interesse das pessoas pelo tema? Eu fico muito feliz de dizer que o interesse tem sido crescente. Cada vez mais as pessoas têm dado uma boa resposta para essas ideias e mostrado como isso é importante para elas, né? Muitas pessoas vêm e trazem para a gente a experiência de que isso ajudou a resolver um problema familiar, um problema no trabalho, uma relação de convivência. Muitos dos nossos problemas estão na relação com as outras pessoas, né? E a gente, na sexta, fez essa palestra aqui no Tribunal Regional do Trabalho. Já no sábado, fomos para Campo Novo do Paracis e fizemos lá também o evento. E o resultado também foi muito bom. As pessoas acho que estão buscando dialogar mais. É uma palestra, ela é itinerante? Como é que é? Ela foi feita numa homenagem ao Dia Mundial da Filosofia. Sim. Que é celebrado sempre no mês de novembro, uma data fundada pela Unesco. E esse ano, o tema do evento mundial é a unidade para além das diferenças. Ou seja, como a gente consegue promover consenso, harmonia entre as pessoas para além das suas diferenças, né? E o diálogo é essa ferramenta que elegemos como a principal para buscar essa unidade. Que está muito ligada, está ligada diretamente à comunicação, né? Exatamente. Interpessoal. Exatamente. Até conversava agora um pouco antes de entrarmos no ar ali. A importância, por exemplo, daquilo que é chamado de escuta ativa, né? Sim. Ou seja, escutar não é um ato passivo. Simplesmente eu estou aqui, a pessoa fala. É um ato que exige atenção, concentração. Eu tenho que refletir sobre o que ela está me dizendo. E muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente está mais preocupado em reafirmar a nossa opinião, em já decidir se a gente discorda ou concorda, sem nem ter ouvido a outra pessoa. Ou seja, para se comunicar bem, é preciso, acima de tudo, saber ouvir, né? Saber ouvir. E como ouvir, né? Exatamente, né? E ouvir sem preconceitos, sem conceitos prévios, né? Primeiro escutar, refletir, antes de você julgar a pessoa, né? É fundamental. Por falar, ouvir sem preconceito. O grande problema na comunicação e na convivência realmente é o preconceito, né? Pelo menos eu creio que seja um grande problema. Ou você preconceitua aquilo que é uma outra pessoa, é pelo jeito de falar, pelo jeito de vestir, tudo isso, né? O preconceito é um grande problema, há uma pedra no sapato de quem pretende se comunicar. De quem quer se comunicar, né? Diria até que mais, não só de quem quer se comunicar, mas de todo mundo que quer conviver. Sim. O que é algo que é necessário para o ser humano, né? O ser humano, ele é um ser social, ele é parte de uma comunidade. E se eu tomo um juízo de valor a priori sobre as pessoas, antes de eu conhecê-las, de eu ver quem elas são, como elas agem, quais são os valores que elas têm, eu me impeço de realmente conhecer essa pessoa. O preconceito, ele de fato venda os nossos olhos, né? Ele nos impede de ver a verdade das coisas. A gente só pré-julga com base num egoísmo, numa opinião pré-formada. Muitas vezes, que nem a nossa, a gente adotou de alguém, de um formador de opinião, viu na internet e acaba perdendo a oportunidade de realmente conhecer a pessoa, né? Por falar em formador de opinião, é preciso ter um certo cuidado com essa nova onda que se instalou aí no seio da sociedade, né? O fulano de tal é influencer. Aí as pessoas começam a seguir um pensamento que as pessoas não sabem de onde veio, né? Como é que é possível, não digo fazer frente, né? Mas administrar isso enquanto ser humano. Você que, a gente que, sem dúvida nenhuma, nós estamos aí, tá? É inerente ao nosso dia a dia, né? Eu acho que é fundamental, primeiro, a gente estabelecer alguns critérios internos, alguns valores internos, até para a gente poder reconhecer quais são as boas influências de convicção, de opinião que a gente vai referir, que a gente vai buscar, e quais não são. Não basta a gente seguir qualquer uma, pelo critério, por exemplo, da fama ou da moda, né? Tem um filósofo romano, Sêneca, que ele dizia que a pior coisa que pode acontecer por um filósofo é seguir cegamente as opiniões das massas, né? Ou seja, sem refletir sobre elas. Pode ser que esteja certo, mas pode ser que não. E hoje em dia, a gente como que se sente obrigado a ter opinião sobre tudo, antes mesmo de refletir sobre aquilo. Eu até brinquei nessa palestra que tem pessoas hoje que dão opinião sobre a Ucrânia e a Rússia, ou sobre o Oriente Médio, mas que tem dificuldade de se relacionar com o seu vizinho, ou com o seu familiar, com a sua esposa, com o seu marido. Ou seja, eu preciso compreender mais profundamente as relações antes de eu querer opinar, às vezes, sobre questões complexas, né? Tem dificuldade para se relacionar no trânsito, por exemplo. Por exemplo, né? Ou, às vezes, a gente quer argumentar sobre a Selic, a taxa cambial e tem dificuldade com as nossas finanças pessoais, né? Então, é importante qualificar a nossa compreensão da vida, né? Antes da gente seguir a opinião de alguém. Essa questão da escutatória, ouvir, o Rubem Alves escreveu um artigo em 89 e o título era escutatória. Ele dizia que ele pretendia dar um curso sobre escutatória, mas tinha medo que não tivesse público, porque as pessoas estão muito preocupadas com falar com a oratória e esquece que é importante escutar. E aí ele diz que é porque nós somos, em um certo ponto lá, ele diz que nós somos egoístas, né? Nós achamos que aquilo que nós falamos que é o correto. Filosoficamente, isso aí é uma forma de destruição, né? Sim. Inclusive, isso é mencionado, né? Por todos esses grandes filósofos, né? De Sócrates, a Platão, Aristóteles. A ideia de que eu preciso me desapegar um pouco das minhas preferências, das minhas expectativas, para eu ter uma visão honesta sobre as coisas. Eu não posso avaliar qual time é melhor, Flamengo ou Vasco, Cuiabá ou Operário. E eu só ir para aquele que eu torço, né? Ir contra aquele que é o meu adversário. Ou seja, eu tenho que ter uma visão desapaixonada sobre as coisas, né? E até a oratória, para ela ser bem feita, você tem que saber ouvir e reconhecer a percepção do efeito que as suas palavras têm nos outros, etc, né? Exato. O Ben Alves é maravilhoso, né? É maravilhoso. Tem também um autor, o Dominique Volton, tem um livro dele que é preciso repensar, acho que é repensar, não é bem isso aí, a comunicação, que ele fala, ele diz que a comunicação depende do outro, não depende de mim, né? Perfeito. A finalidade da comunicação não pode ser reafirmar uma opinião minha, ela precisa ser entrar em contato com a concepção do outro, é para isso que serve a comunicação. Sim. O Platão até dizia assim, que para que haja um diálogo, eu tenho que aceitar que o outro pode ter a verdade, senão só existe debate. Sim. Então, uma ideia vai confrontar a outra e muito provavelmente, como a gente vê costumeiramente, nenhum dos lados aprende nada. Sim. E, na verdade, não será também, porque pode existir, existiria um debate salutar. Qualificado, né? Qualificado, né? Sim. Ele corre o risco de ser um debate rasteiro, né? Virar só uma discussão, né? E agressões. Perfeito. Inclusive, passando a atacar, não a ideia, mas a pessoa que fala, né? Então, aí você perde a escutatória, né? Ou seja, qual é o objeto do que está sendo dito, né? Ataca a pessoa que fala, a família da pessoa, os amigos da pessoa, todo mundo resolve fazer aquele... Inclusive, uma brincadeira que eu gosto de fazer, que eu ouvi há muito tempo, até um relógio quebrado, ele acerta duas vezes por dia. Se um relógio quebrar lá, meio dia e quinze, ele vai estar certo, ao meio dia e quinze, à meia-noite e quinze. Meia-noite e quinze. Então, até a pessoa que eu não gosto, eventualmente ela vai falar algo verdadeiro. Sim. E se eu tiver com preconceito só porque eu não gosto dela, eu vou perder a oportunidade de aprender com aquela verdade. E aquele que eu gosto, de vez em quando, vai falar besteira. E se eu tiver só apaixonado e não refletir, eu vou acabar seguindo o erro, né? Vai consumir todas as besteiras possíveis, né? E vou repetir. É, e muitas vezes aqueles que nós gostamos falam bobagens pra caramba. Assim como nós, né? Exatamente. Por isso que é importante a gente não lidar só pela preferência pessoal, pelo gosto, mas pensar, ouvir, refletir, né? Perfeitamente. Você falou em time de futebol. Pra qual time você torce? Olha, eu fui criado numa família cheia de São Paulinos. Então, sempre fui São Paulino desde criança. Mas confesso que hoje em dia eu não acompanho muito o futebol, já há alguns anos. E estou me tornando um torcedor do Cuiabá. Ah, sim. Porque pela primeira vez a gente tem um time aqui nosso que está tendo uma expressão maior. Eu vejo meus sobrinhos, filhos de amigos já ficando vidrados no Cuiabá. Então, estou cada dia mais inclinado a torcer e apoiar o Cuiabá. Mas o São Paulo sempre foi o melhor time? Olha, eu sempre gostei muito de algumas figuras como o Rogério Senna, o Zete, que pra mim representavam não só a qualidade técnica, né? Que é indiscutivelmente o melhor goleiro do Brasil, preciso falar. É uma brincadeira, não é uma provocação. Filosoficamente falando, ele é o melhor. Também como um bom ser humano, né? Que demonstrava um grau de seriedade, responsabilidade, compromisso. E, às vezes, no meio do futebol, isso falta um pouco, né? Alguns atletas que demonstram esse interesse pela família, pelos amigos, pelo clube, né? Está cada dia mais raro. Está cada dia mais raro, né? Por que será isso? Tem muita ligação com o que o cara ganha, com o dinheiro que está no meio de toda essa história? Eu acho que é inevitável considerar que isso é um fator, né? Que isso interfere, essa busca pelos salários exorbitantes, etc. Mas eu vejo que isso é um sintoma que toca o futebol, mas não está só no futebol, está em tudo, né? Está na mídia, está nas redes sociais, está na música. Ou seja, a gente está cada vez mais vivendo uma percepção mais superficial da vida, né? Tem um sociólogo, o Zygmunt Boman, que falava da modernidade líquida, né? Hoje em dia já se fala até gasosa. Gasosa. Ou seja, as relações humanas estão cada vez mais soltas, menos duradouras, menos... Então, a gente acaba buscando na vida, não aquelas coisas que nos realizam, um sentido de vida, mas aquilo que a gente acha que precisa para ser feliz. Aí é o dinheiro, é a conquista material, é a fama, é o apreço da opinião dos outros e acaba que aquilo não é, de fato, o nosso sentido, né? Ou seja, a realidade líquida ou gasosa, ela existe, ela está aí, mas o cuidado tem que ser redobrado. Sim, até porque ela só existe dada a nossa falta de atenção com a vida ou com a busca de um sentido de vida, né? Sim. Tanto que a gente vive hoje, o Boman novamente, né? Ela dizia que vivemos a era da informação, mas não a era do conhecimento, porque nos falta, às vezes, a capacidade de usar esse conhecimento para produzir coisas duradouras, importantes, né? A gente tem a ilusão que sabe, né? É, porque a informação é um livro na prateleira, se você não pegar e ler, você não pega aquela informação e não transforma em comunicação, né? A informação só em si, ela não se transforma em comunicação. E se ler sem refletir, é perigoso ainda contar errado para os outros. Contar errado. Como a gente vê com frequência, né? Com frequência. Interpretando, às vezes, esses filósofos, esses pensadores. A própria Bíblia, né? A própria Bíblia. Às vezes, as pessoas, para embasar certas atitudes, inclusive violentas, né? Sim. Elas dizem, na Bíblia, está escrito assim, né? Como se fez ao longo da história, né? Como se fez ao longo da história. Eu confesso que eu até, na minha juventude, na minha adolescência, né? Eu lia a Bíblia, né? Porque queria realmente entender ali. E muitas vezes, eu vejo pessoas citando trechos, né? E pela própria citação ali, dentro do contexto, eu tenho certeza que a pessoa não conhece aquela passagem ali, aquele livro, aquele evangelho, aquele, né? Porque a gente, às vezes, não busca com profundidade, né? A gente se contenta ali com aquele contato superficial, né? E a vida também, né? Então, as pessoas que a gente ama, as coisas que a gente gosta de fazer, os sonhos que a gente tem, não basta que sejam só na aparência ou só no post da internet. A gente tem que realmente viver aquilo, né? Buscar aquilo. Você falou interessante, post da internet. É. Ah, as pessoas aparecem sorrindo. É só felicidade, né? Há pouco tempo, eu dou curso de oratória, essa coisa, eu observo muito o comportamento das pessoas, né? Eu estava observando duas moças no shopping e elas estavam ali toda hora tirando fotos sentadas ali. A que tirava a foto estava sempre sorridente e aí a outra ao lado dela estava sempre assim meio depauperada, né? Cabisbaixo. Mas quando ela convidava, vamos tirar uma foto, ela se erguia toda. As duas pessoas se faziam ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Qual que é a sua linha? Você tem uma linha de pensamento, você segue uma linha de filósofos? Como é que é o seu trabalho? Comentando só essa questão da felicidade e da foto, uma vez eu ouvi de uma tia que inclusive é psicóloga, hoje falecida, ela dizia assim que as pessoas buscam mais parecer felizes do que serem felizes. E aí está grande parte do nosso problema, né? Porque a gente às vezes até se engana de achar que é feliz, mas lá no fundo a gente sente que não é. E aí nos falta algo. E daí no que se fala, então, dessa questão da linha filosófica, né? Eu não tenho, e nem a nossa instituição, a Nova Acrópole, que é uma organização internacional, ela não está limitada a nenhuma linha, nenhuma escola filosófica específica. Ela faz um estudo comparado de todas as escolas e de vários filósofos do Oriente e do Ocidente. Com uma característica, a gente busca em especial esses filósofos idealistas. Esses filósofos que falavam não só dos fenômenos, das coisas, dos fatos, né? Mas que falavam das ideias, dos sentimentos, das virtudes, dos valores humanos, né? Então filósofos como Platão, filósofos como Sidereta Gautama, como Confúcio, como Emmanuel Kant, como Sócrates, né? Então filósofos que buscavam essa visão mais profunda, assim, uma filosofia que não é só um intelectualismo, um exercício intelectual, mas que é algo que tem que ser vivido, aplicado, né? Uma filosofia estoica que está cada dia mais famosa, inclusive. Mais sensível, mais palpável, vamos dizer. Mais prático. Mais prático, né? De que adianta a gente ficar, às vezes, questionando o sentido da vida, se eu não consigo, através disso, encontrar uma solução para os meus problemas humanos, meus problemas pessoais, espirituais, existenciais, né? Ou seja, a filosofia, ela tem que ser útil para nós, senão não é filosofia, né? É só uma erudição ou algo assim, né? É um sofisma, né? Vamos então para um intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre o sofisma, então. Perfeito. Tá certo? Vamos para um intervalo e daqui a pouco a gente volta com Boa Noite Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, até daqui a pouquinho. E nós estamos de volta com Boa Noite Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Hoje nós estamos filosofando, né? Vamos falar também um pouquinho, nós encerramos o primeiro bloco, falando, o segundo bloco, falando sobre sofisma. O que é sofismo? O que é sofismar? O sofisma, essa ideia, vem lá da antiga Grécia, naquela relação em que havia entre os filósofos, por exemplo, os socráticos, os pré-socráticos, e os sofistas. Ou seja, que eram aqueles que buscavam o conhecimento, mas para uma finalidade particular. Então buscavam o conhecimento para usá-lo como argumentação, ou para enriquecer através dos seus ensinamentos, em oposição aos filósofos, como Sócrates e seus discípulos, que viam a filosofia como esse instrumento de libertação da vida humana, da alma humana, a busca do sentido de vida, né? De crescer como seres humanos. Então os sofistas ou os sofismas eram aqueles que usavam o conhecimento como algo meramente argumentativo. Como nós vemos hoje, por exemplo, no dia a dia, discursos sobre a ética, sobre os bons costumes, que muitas vezes não têm um fundamento real na ética daqueles indivíduos, né? Sim. Então o sofisma hoje é quase como sinônimo de uma mentira, uma manipulação, algo indireto, né? Então nesse sentido, ou seja, o conhecimento que era usado não para buscar a verdade de fato, mas para adquirir algum benefício. Começava ali a fake news? É, pois é. Eu acho que ela começou desde o início da humanidade, né? Mas a gente pode ver, né? Nessa época, inclusive, a ideia de você usar informações falsas, acusações falsas, para denegrir pessoas, né? O próprio Pitágoras, por exemplo, o grande filósofo matemático, foi perseguido, a sua escola foi atacada, porque diziam que ele havia influenciado fenômenos naturais, como terremotos, porque a sua escola, a sua matemática, era capaz de fazer algumas previsões, como de eclipses, de fenômenos naturais, pela matemática, né? Sim. A órbita dos planetas, etc. E isso era visto como algo impossível, algo sobrenatural, né? Então, houve várias acusações a ele, como se ele tivesse gerado aqueles efeitos, né? E foi perseguido por isso. É. É um fake news, né? É, e outros casos ocorreram agora, muito recentemente, né? Que são muito parecidos. Tem, por exemplo, o caso da escola base lá de São Paulo, que isso foi em 94, né? Que surgiu uma notícia falsa lá de abuso contra as crianças, essa coisa toda. As pessoas foram presas e aí as famílias, alguns já morreram, inclusive, né? As famílias ficaram numa situação extremamente complicada. Quando se descobriu que era uma mentira, aí a coisa já tinha virado... Tem até uma metáfora que muitas vezes é usada no judiciário, né? Que é como se você subisse no alto de um prédio e rasgasse um travesseiro de penas. Sim. E soltasse ele no ar. Aí depois você se arrepende, aí como é que você vai recolher as penas, né? Não dá mais tempo, né? Então tivemos um reitor também de uma universidade agora, dois anos atrás. Que morreu, que ele morreu, né? Sim, chegou a tentar contra a própria vida. Porque aquilo realmente gerou um prejuízo, né? Para a história dele, para a vida dele, etc. Exatamente, lá no sul do país, né? E a situação ficou extremamente... Que uma pessoa séria, uma pessoa honesta e coisa e tal, de repente, se vê envolvida numa questão... Não de forma alguma dizendo que justifica, mas como é danoso a gente comunicar sem compromisso com a verdade, né? Por isso o bom jornalismo é importantíssimo, né? É importantíssimo. Com fonte, com referência, com checagem, né? Exatamente. E dá muito trabalho. E dá muito trabalho. O bom jornalismo, né? Mas é gratificante. Parece mais fácil só pegar o celular e falar qualquer coisa no TikTok, no Instagram, né? Exatamente. A Nova Acrópolis, como é que funciona? Como é que é a Nova Acrópolis? Bom, a Nova Acrópole, ela é uma organização... Acrópole. Acrópole. Acrópole, que vem de Cidade Alta, no grego, né? Que era o ponto mais alto das cidades gregas. Era onde geralmente ficavam os prédios do governo, os templos da cidade. Então, ou seja, a parte mais elevada... A igreja. Exatamente, né? A parte mais elevada... Tanto que ainda é assim, né? Você vai aqui no Morro da Luz, o ponto mais alto da cidade, as primeiras igrejas, né? Então, representa o ponto mais alto da consciência, tanto da cidade como dos indivíduos, né? A Acrópole. Então, a Nova Acrópole, ela é uma organização internacional, hoje em mais de 50 países, que foi fundada com esse objetivo, assim, de resgatar o que o ser humano tem de mais elevado, que são os seus valores, né? Coisas como bondade, fraternidade, generosidade e o conhecimento humano, que é a filosofia, os ensinamentos, né? A busca da verdade, das coisas. Então, a Nova Acrópole, ela funciona, né? Totalmente de forma voluntária. Todos os professores, palestrantes, recepcionistas, pessoal que atende no café, que faz a limpeza da escola, são todos voluntários que buscam atuar com essa missão de vida, ou seja, promover valores humanos através da filosofia, da cultura, da arte, de forma voluntária. Ela tem sede em Cuiabá. Ela tem sede em Cuiabá. Fica onde? Fica no Morro da Luz, inclusive. No Morro da Luz. Sociedades artísticas, com esse objetivo. Então, vocês têm várias atividades. Sim. Não é somente... Eu vou tirar o somente, mas eu acho que eu não consigo construir muito, né? Palestra, né? Sim. Você tem palestras, tem cursos... Cursos, workshops, né? A gente tem, por exemplo, o carro-chefe, né? A principal da escola é o curso de filosofia. Sim. Que vai fazer esse estudo ao longo do pensamento humano, ao redor do mundo, de vários pensadores. E junto com isso, a gente tem várias atividades, inclusive abertas ao público, culturais, artísticas, por exemplo, sobre mitologia, arte, simbologia. Nessa semana da filosofia, além do evento sobre o diálogo, nós tivemos várias apreciações artísticas na escola, por exemplo, de poesias de Cecília Meirelles, da Nona Sinfonia de Beethoven, de quadros renascentistas. Então, a ideia da gente ter contato com a arte, com a cultura e, através disso, ajudar a gente a se desenvolver como ser humano, né? A gente vive trabalho voluntário, social também. A escola participa de alguns projetos sociais para levar isso para a sociedade, né? Sim. E a pessoa que participa do curso, ele já sai de lá um filósofo ou como é que é? Ele sai de lá... Olha, eu diria que antes dele entrar, ele já é um filósofo. Ah, é? Porque o filósofo é justamente aquele que busca a verdade, que tem compromisso com a verdade das coisas, né? E toda criança passa, por exemplo, por aquela fase que quer saber o porquê de tudo, né? Sim. Então, todo ser humano, em essência, é um filósofo. O fundador da escola, o professor Jorge Anjo Livraga, falava isso, né? Em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, em qualquer idade, o ser humano, ele é um filósofo. Só que, muitas vezes, a gente não incentiva isso. A gente prefere as respostas prontas, prefere nos preocupar só com as coisas do dia a dia e acaba esquecendo esse nosso lado que busca a verdade das coisas. Sim. Então, ali a gente estimula isso, a refletir sobre essas verdades, né? Então, a despertar o filósofo que todo mundo já tem dentro de si, a gente vai só ajudar ele a crescer mais, né? Sim. Quando vocês fazem as apresentações, lá você falou, poemas da Cecília Meirelles, de grandes nomes, né? Vocês também analisam esses poemas? Sim. Vocês dissecam? Sim, muitas vezes, sim. Então, é muito comum que, nas nossas palestras, a gente sempre abra com a declamação de um poema, com esse objetivo de ter um contato com a beleza, acalmar aquela mente nossa que está chegando do trânsito e aí poder viver a palestra, né? Refletir. Mas, no evento, por exemplo, que tivemos nessa semana, aí já foi dedicado a conhecer alguns cânticos de Cecília Meirelles e refletir sobre eles. Sim. O que eles significam, quando ela escreveu, o que ela queria transmitir sobre aquelas ideias e realmente são textos maravilhosos, né? Cecília Meirelles, inclusive, é uma poetisa incrível, né? E uma filósofa incrível. Mas a gente também faz isso, por exemplo, com Calil Gibran, com Rumi, com vários poetas, não só brasileiros, mas internacionais também, refletindo, entendendo o que tinha por trás desse poema, né? Qual que é a ideia, né? Sim. Eu acho que se todos refletissem um pouquinho todos os dias, teremos um mundo melhor? Um mundo muito melhor, né? Até porque isso permitiria a gente ter um pouco mais de contato com a gente mesmo, com o nosso coração, com essa nossa voz interna que quer refletir sobre as coisas. A gente, às vezes, está tão acelerado e no piloto automático que você não tem um momento consigo. A gente chega em casa, liga, às vezes, o rádio, a TV, as coisas, e não tem um momento específico para pensar sobre aquilo que a gente viu, que a gente assistiu, que a gente leu, né? Só fica sempre naquele movimento quase mecânico, né? Exato. Está muito no movimento do WhatsApp, no movimento da internet, né? O que acontece? Me parece que as pessoas não conseguem mais recuar nos seus pensamentos. todos, estamos diante de uma população, de uma humanidade desumanizada? Eu creio que em vários aspectos, sim, mas não de forma definitiva, porque essa desumanização ela é só fruto de uma falta de atenção, de consciência nossa, com a nossa própria condição humana. Então, até uma brincadeira que fazemos também, que se você pegar, por exemplo, um animal muito simples, uma ameba, que tem uma celulazinha, ela vive buscando reproduzir, se alimentar e ter um mínimo de conforto, né? Temperatura mais quente ou menos quente. Tem muito ser humano que vive do mesmo jeito, né? Buscando só sobreviver, reproduzir, se alimentar, ter um pouco de conforto. Porém, a condição humana, ela pode muito mais. Ela pode viver fraternidade, bondade, sabedoria. Ela pode buscar trazer ao mundo a cultura, a beleza, a arte, a política. Então, a gente vai ressaltar que muitas vezes até esse nosso senso um pouco de vazio, de angústia, de crise existencial, de ansiedade, vem dessa nossa impossibilidade de viver a condição humana. Mas o lado bom disso é que tem solução. Basta que eu busque reconhecer em mim essa condição humana, entender o que ela é de fato, como eu posso me conectar com ela, né? E a filosofia é uma ferramenta e o diálogo também, né? Sim. Para isso. Eu li um texto hoje que fala que a reclamação, reclamar muito é um problema. É um problema? Certamente, né? Até uma brincadeira que me ocorreu esses dias, a gente chegou na frente da escola e tinha uma casinha de João de Barro no poste em frente à escola. E a chuva tinha destruído metade da casinha. E o João de Barro estava consertando a casinha, pegando lama, né? Aí eu perguntei assim para os nossos alunos que estavam ali, falei, quanto tempo será que o João de Barro ficou reclamando antes de começar a consertar a casa? Será que ele perdeu um minuto da vida dele reclamando? Ou ele imediatamente foi tentar consertar, né? A gente muitas vezes gasta a maior parte do tempo, da nossa energia, reclamando, que é uma coisa que não só não vai resolver os nossos problemas, como se bobear vai atrapalhar. É. Porque vai dificultar a convivência, vai me deixar num humor pior e eu vou ter menos capacidade de encontrar soluções, de aproveitar a vida, de entender a vida, né? Por reclamar demais. O João de Barro é um exemplo sensacional, né? E aí estava ali na frente, né? Como exemplo palpável. Acho que é bom ser filósofo, né? A gente olha para a natureza e vê as lições. Exatamente. Eu tenho uma casa num lugar sensacional, um canto assim maravilhoso com muita mata lá lá em Chapada e de vez em quando eu fico assistindo, olhando o João de Barro. É uma proeza, né? É uma proeza ele construindo a sua casa. O biquinho dele é fininho, né? E eu não sei onde ele encontra, às vezes está seco, tudo seco ele encontra, ele pega a terra, ele molha a terra, vai lá e aí você chega perto. É um capricho, né? O acabamento é simplesmente maravilhoso, né? Imagina o nosso potencial como seres humanos, né? Quando a gente teve há poucos anos atrás o incêndio da Catedral de Notre Dame, eu até escrevi um artigo na época dizendo assim, por que a nossa sociedade agora muito provavelmente não consegue fazer uma Notre Dame? Não é que a gente não tenha o conhecimento técnico para isso, mas a gente não entende a importância de dedicar 100 anos construindo algo que a finalidade não é o lucro. Hoje a gente se dedica para construir talvez um arranha-céu, uma estação de petróleo, mais um templo, um símbolo da cultura, um símbolo dos valores. Dificilmente a gente hoje vai dedicar esse nível de refinamento, gerações e gerações para fazer algo como uma Notre Dame de Paris. Exato. E hoje não se constrói mais daquela forma, né? É possível, inclusive, você trabalhar uma réplica aí da Notre Dame, por exemplo, ela é... qual que é o estilo dela? É gótica. É gótica, né? É o ápice do gótico. Tem o gótico, o neoclássico, o barroco e tudo isso, que tem suas curvas, né? E hoje, não, as construções são mais retas, né? Mais utilitárias. Mais utilitárias, mais para resultado. Inclusive, tem um documentário, tem um livro, né? Que eu recomendo muito, chamado Por que a beleza importa? De um filósofo inglês, Roger Scruton, que é também um político, um pensador. E ele vai justamente trazer essa reflexão de como a arquitetura foi se tornando cada vez mais utilitarista, a tal ponto de que ela não é duradoura. Que à medida que você quer mudar, você destrói, faz outro, esses caixotes, né? Sendo que os prédios antigos, ele cita vários exemplos na Inglaterra, ali em Londres, eles eram reutilizados continuamente. Ora era hotel, ora era restaurante, ora era igreja, ora era biblioteca, mas ninguém queria derrubá-los, porque eles eram lindíssimos, né? Eles trazem um contato com a beleza, eles parecem que elevam a nossa alma, o nosso sentimento, o contato com essas coisas. Não só o utilitário, né? Como advogado, como é que é a sua atuação? Bom, eu atuo como advogado, inclusive, só há três anos, três anos e pouquinho, já atuava na área jurídica antes, atuo principalmente na área administrativa, né? Voltado para essa área. E sinto, né? Como é importante a gente resgatar a vocação do advogado, por exemplo, no que se refere à capacidade de mediar, de conciliar, de promover esse elemento humano, né? Então, é fundamental. A gente, inclusive, dentro da escola, tem um grupo de profissionais de direito, né? Que troca ideias. E uma das coisas que a gente fala muito é isso. Não só encontrar a solução técnica, mas também encontrar soluções humanas para aquele processo, para aquela necessidade, para aquela pessoa, né? Então, eu procuro trazer para a minha advocacia, para a minha atuação profissional, os mesmos valores que a gente vê na filosofia. E vejo que faz toda a diferença. Nem sempre, talvez, seja o caminho dos maiores lucros, em todos os casos. Mas é sempre o caminho da maior realização, né? Humana e profissional. Exatamente. E a questão, por exemplo, sei que nada sei. Quem diz? Sócrates. Sócrates. É por aí o nosso caminho? Sim, eu diria que é o primeiro passo, né? Que é a gente não se considerar como donos da verdade. Aquela ideia do preconceito, do egoísmo, de eu ouvir o outro com humildade. Primeiro, eu tenho que reconhecer que eu não vejo toda a verdade. Isso é um fato. É que nem eu ter quatro pessoas em volta de uma casa. Um vê a frente, o outro vê o fundo, o outro vê o lado. Não adianta eu, que estou vendo só uma parte, dizer que eu conheço a casa inteira. Eu tenho que saber somar aquele conhecimento, né? Então, quando Sócrates dizia assim, só sei que nada sei, e aí por isso eu teria sido considerado o homem mais sábio da Grécia, é porque todo mundo achava que sabia tudo. E ele era o único que sabia que não sabia. Ou seja, tinha um conhecimento verdadeiro. O que não quer dizer que a gente tem que viver a vida achando que as coisas não têm respostas, né? Que há uma compreensão um pouco, às vezes, da filosofia contemporânea, uma abordagem mais existencialista, de que a verdade é algo muito abstrato e o ser humano nunca vai entender a verdade. O ser humano é sempre influenciado pela sua percepção pessoal, né? E os filósofos clássicos como Platão vão discordar dessa visão, que não, a razão humana, a reflexão, se ela for bem conduzida, sem egoísmo, sem interesse, de forma clara e interessada, ela pode levar uma visão da verdade, né? Então eu tenho que reconhecer que eu não sei tudo, que eu não sou dono da verdade, mas que eu quero conhecer. Aí isso vai me levar ao crescimento, ao aprendizado. É, Lice, uma mensagem. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Lice. Obrigado a todos. Foi um prazer ter esse bate-papo aqui importantíssimo para o desenvolvimento da sociedade, né? Obrigado. E a gente fica por aqui, uma boa noite para você. Nos encontramos novamente amanhã, a partir das 39 horas, aqui na TV Cidade Verde, com um boa noite, Elias Neto. Abraço, tchau. E aí